Olá, meu nome é Igor e, juntamente com o colega Gilnei Barros, estamos fazendo essa apresentação para trazer um pouco a respeito das oportunidades financiadas pelo governo alemão, certo? E todas as oportunidades disponibilizadas da Alemanha dentro da parte de pesquisa, de desenvolvimento, de intercâmbio no país, certo? E aí, nada melhor do que começar já falando a respeito do DAAD, certo? Esse DAAD, ele é um serviço da Alemão de Intercâmbio Acadêmico e ela é uma organização que promove essa cooperação internacional, principalmente aí no meio acadêmico, certo? Essa organização, ela funciona não só diretamente com o Brasil, como todos os outros países, certo? E ela tem como esse principal objetivo atingir o público de estudantes, de pesquisadores, professores e gestores de todas as áreas. Ela tem uma longa história no nosso país, iniciando realmente aí no ano de 1962, quando houve, de fato, essa abertura do primeiro escritório do DAAD na América Latina, que foi localizada aí no Rio de Janeiro. Dentro do DAAD, existem, assim, diversas oportunidades para brasileiros que tenham esse desejo, realmente, ou de estudar, ou de pesquisar, ou até de lecionar na Alemanha. Então, assim, possuem algumas bolsas de estudos que são disponibilizadas, existem alguns cursos de línguas, algumas imersões culturais também, para que a pessoa possa ter o conhecimento, adquirir um pouco aí de entender melhor de como funciona a cultura da Alemanha, entender um pouco da história do país, ou então até programas de pós-graduação, como mestrado e doutorado. São alguns dos programas aí disponíveis pelo DAAD. Bom, dando início aí aos programas disponibilizados pelo DAAD, certo? A gente tem o primeiro programa que vamos abordar aqui na nossa apresentação, que é o programa de auxílio para doutorandos com a Bolsa Nacional, certo? Esse programa, ele tem estadias de pesquisa para pessoas que estão cursando doutorado brasileiros com bolsa no país, certo? Ele tem esse financiamento, que faz parte da estrutura do programa, que é um financiamento complementar, certo? Então, ele complementa aí diretamente para os doutorandos essa bolsa que já é concedida pela CAPES, ou por uma Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, certo? Desse participante do programa de auxílio aos doutorandos. Todos aqueles que são contemplados com essa bolsa, eles podem permanecer durante um período específico na Alemanha, que vai de dois a seis meses como máximo, né? Isso aí, esse período que está sendo disponibilizado, ele é sem interrupção da vigência dessa bolsa da agência brasileira. Então, o doutorando, ele vai ter esse programa em forma complementar, ele vai ser concedido com as duas bolsas simultaneamente. Todos os estudantes que estiverem aí participando do programa, eles vão poder escolher entre qual vai ser a universidade, o instituto, o laboratório, ou até uma biblioteca para que ele possa fazer essa realização da sua pesquisa, possa dar continuidade juntamente com esses dois ampares financeiros e que possa realmente estar trazendo um benefício para a tese que ele está desenvolvendo. Só um detalhe, trazendo para o nosso estado de Pernambuco, é que a FACEP, ela também participa desse programa de auxílio. Passando aí para a segunda bolsa, esse segundo programa, na realidade, é o programa de estadias de pesquisa na Alemanha, certo? Ele funciona diretamente como público-alvo para professores, para cientistas que são financiados por verbas federais brasileiras. E aí ela pode ser oferecida realmente, essa bolsa, para que ele possa passar durante um período de um a três meses em desenvolvimento do seu projeto, certo? Em alguma universidade ou instituto de pesquisa alemão. Então, é realmente destinado para um público específico com também um prazo determinado para esse desenvolvimento do projeto. Então, é necessário que para que o estudante ou até o pesquisador ou professor, que ele venha participar, que ele já possua esse vínculo direto com alguma instituição de ensino superior ou até mesmo o instituto de pesquisa aqui no Brasil, certo? Então, para trazer aí um pouco melhor a respeito desses critérios que são definidos para esse programa de estadia de pesquisa na Alemanha, tem alguns critérios que são definidos no programa, que são a trajetória acadêmica do participante e suas publicações recentes serão consideradas durante o processo de seleção. Ele deve estar tudo documentado no seu currículo, em uma lista de publicações toda, trazendo toda essa relevância dentro do programa que ele está participando. Ele precisa ter um projeto de pesquisa convincente e muito bem planejado. E vale salientar novamente que precisa ter uma contribuição dentro do programa com o seu projeto, justamente pelo fato do tempo que ele vai passar realizando essa pesquisa lá na Alemanha, que é de um a três meses, certo? Todos esses selecionados do programa de estadia de pesquisa na Alemanha, eles vão receber uma bolsa semanal, um aporte financeiro de 2 mil euros e um auxílio de passagem aérea, tanto de ida do seu país de origem, quanto do retorno após o período do programa. Passando agora para o programa Probral, certo? Esse programa aí é uma parceria que ocorreu entre a coordenação de aperfeiçoamento de pessoas do nível superior, ou seja, da CAPES, juntamente com o da ADE, certo? E aí, esse programa Probral, ele tem como principal objetivo financiar esses projetos em conjunto desenvolvidos por grupos dos dois países, certo? Mas que eles precisam estar vinculados a instituições de ensino superior, podendo ser pública ou privada, e que pelo menos uma seja do Brasil e a outra seja da Alemanha, para que possa haver realmente essa via de mão dupla, certo? Ao total dos selecionados vão ser 30 projetos e eles vão receber esse formento no ano de 2024. O período que foi definido do programa é um período de dois anos e eles podem ser prorrogados à medida de um critério de avaliação por mais dois anos, certo? Pode ser de qualquer área, então, assim, não existe uma delimitação de área de conhecimento específica para poder participar do programa e tem que prever essa mobilidade de tanto os pesquisadores quanto os estudantes de todas as equipes que estão sendo ali no momento selecionadas. Ela prevê uma concessão de um recurso para realizar essas missões relacionadas ao programa, certo? E também um recurso para manutenção do projeto, para que ele possa realmente dar continuidade e ser finalizado dentro do prazo proposto. Além disso, existe uma bolsa de financiamento para o doutorado sanduíche e o pós-doutorado na Alemanha. Então, a forma de fazer esse intercâmbio de pessoas que estão nessa área de pesquisa e que estão desenvolvendo o seu doutorado, para que eles possam ter essa experiência e esse trazer o seu conhecimento agregado no momento de fomentar a sua tese ou até mesmo no seu pós-doutorado. E o último programa trazido aqui por nós dois é o programa de bolsa de doutorado na Alemanha, certo? Esse doutorado, ele possui três, esse programa, perdão, possui três modalidades. Ele possui o doutorado pleno, o doutorado sanduíche, que é aquele doutorado que você faz parcialmente num país e faz a finalização no outro, e o doutorado sanduíche com cotutela, juntamente também com o doutorado sanduíche curto. Então, são modalidades de doutorado que possuem prazos diferentes. Quais são esses principais benefícios do programa de bolsa de doutorado? Ele tem uma bolsa mensal, certo? De 1.200 euros. Possui o seguro de saúde, que vai aí arcar, dentro daquele contratado, todas as necessidades que o pesquisador esteja passando ali relacionado à parte de saúde. Terá o auxílio de passagem aérea apenas da ida do país de origem até o país destino e o retorno. Tem um subsídio único pra pesquisa, certo? Que esse subsídio é realmente voltado para os custos que vão haver dentro da pesquisa do doutorado lá no momento. E também há uma possibilidade, caso seja necessário, pelo estudante, de um benefício extra, dependendo da situação. Então, é necessário fazer a elaboração de um projeto pra justificar esse subsídio extra no momento que for solicitado essa necessidade. Após trazer todos esses programas aqui citados, gostaria agora de falar um pouco a respeito desse Centro Alemão de Ciência e Inovação, certo? A Alemanha como um todo, ela é um país que, de modo global, ela tem essa referência na área de inovação, certo? Então, ela, em alguns setores, ela é referência na parte de inovação, como, por exemplo, no setor automotivo, que ela tem esse desenvolvimento e ela foi pioneira também dentro da parte de inovação nesse sentido, certo? E a base para que tudo isso ocorra é realmente essa rede global de ciência que existe, pois o país da Alemanha, ele tem essa característica, justamente, de fazer essa cooperação internacional. Então, ele, justamente, vai nos países que estão ocorrendo esse tipo de pesquisa, busca os locais e esses centros de formento, para que eles possam trazer esses seus escritórios, essas suas sedes e fazer esse formento e dar desenvolvimento em forma conjunta, certo? Então, assim, mais de dois terços dos fundos anuais investidos em investigação provém da indústria. Então, as empresas realmente possuem essa iniciativa de ter as suas próprias pesquisas e elas colaboram aí de forma parceira na parte de pesquisa. Então, para dar suporte a esse Centro Alemão de Ciência e Inovação, eles colocam escritórios em cidades ao redor do mundo todo. E o primeiro, aqui no Brasil, foi na cidade de São Paulo, certo? Lá em São Paulo, esse Centro Alemão de Ciência e Inovação, ele inaugurou 11 anos atrás, no ano 2012, e ele possui representantes de várias instituições, certo? E aí, justamente, para que possa ter o máximo de pessoas trabalhando em conjunto para trazer esse formento à pesquisa. Então, assim, hoje, o escritório de São Paulo, localizado no Brasil, ele é considerado como o maior centro de pesquisa alemã fora da Alemanha. Então, isso para o Brasil já é considerado como uma referência dentro da parte aí dessa relação entre Alemanha e Brasil. Continuando as ações que são ofertadas pelo governo alemão e que possibilitam parcerias e oportunidades para que brasileiros desempenhem atividades e projetos, a gente vai citar agora uma ação que é ordenada pelo Consulado Geral da Alemanha para o Nordeste do Brasil. Essa ação constitui-se no edital de projetos de pequeno porte. Esse edital visa apoiar organizações sem fins lucrativos na execução de atividades que possibilitem a correção e a solução de problemas pontuais e emergenciais da população carente situada na região Nordeste, visando geração de renda, melhoria dos processos alimentares, proteção ambiental, infraestrutura, instalações sanitárias, bem como da melhoria do processo de educação. Seja o sistema escolar propriamente dito, seja a formação de profissionais para atuarem nessas áreas que foram citadas anteriormente, especialmente na educação. Esses recursos são financiados pelo Ministério das Relações Externas da Alemanha, são executados também em outras regiões do Brasil, só que especificamente o consulado do Nordeste vai apoiar os projetos que são executados por proponentes aqui localizados na região Nordeste. Outro exemplo de apoio que o governo alemão oferece para o desenvolvimento de projetos e pesquisas são através das fundações. Uma delas é a Alexander von Hubbard, na qual a gente irá destacar alguns dos editais que estão disponíveis atualmente e que os brasileiros podem se candidatar para atuarem ou para executarem projetos, certo? Um deles é o chamado Programa Bolsa Chanceler. Esse programa visa a formação de futuras lideranças no âmbito mundial. Alguns países são apoiados pela Fundação Alexander von Hubbard e entre eles está o Brasil, certo? Serão selecionados três brasileiros para receberem bolsas de 2.600 euros e durante um ano, esses escolhidos irão desenvolver ações e projetos que possam impactar positivamente dentro da sociedade, praticamente da sociedade mundial, certo? Alguns requisitos para participar do programa são ter cidadania brasileira, trabalhar nos segmentos de políticas públicas, negócios, administração, sociedade e cultura. Já ter demonstrado atividades de liderança, certo? Não ter formação a nível de bacharelado há mais de 12 anos, possuir um conhecimento bom de alemão e inglês e também já, se possível, ter realizado projetos independentes na região da Alemanha. Ou seja, deles já terem uma certa noção, um certo conhecimento de como se dá a atuação da Alemanha nessa formação de futuros líderes, que é um dos campos hoje que o governo alemão possibilita, certo? Apoio por parte de suas fundações. Ao final desse período inicial de formação, vai ser realizada uma reunião, não apenas com esse brasileiro, mas com os demais escolhidos para participarem do projeto, com o chanceler alemão, visando apresentar os seus projetos, apresentar os trabalhos que foram desenvolvidos e terem, certo, esse feedback por parte da liderança máxima do governo alemão em relação ao que foi executado nos projetos. Outra ação que a fundação também desenvolve e que é similar ao que o TAD também desempenha é o programa de bolsas de pesquisa. No caso, a bolsa que atualmente está com inscrições abertas e que vai até 2025, é a em parceria com a CAPES. Ela visa apoiar pós-doutorandos recém-formados, no máximo há quatro anos, ou pesquisadores que já tenham um perfil de pesquisa consolidado. Nesse processo, serão realizados editais de chamamentos públicos, com esse prazo se encerrando em 2025. Os projetos são abertos, pode ser em qualquer área do conhecimento, não há uma restrição nesse aspecto, e que os pesquisadores brasileiros tenham a contribuir para a formação e para a melhoria do conhecimento nas suas áreas ao longo do processo de pesquisa que será realizado com o apoio da bolsa da fundação. Além das bolsas e dos projetos que contam com apoio direto do governo alemão, também são disponibilizados, por parte do governo, sites no qual constam oportunidades para a realização de pesquisas, e também de oportunidades de emprego nas empresas alemãs. Citamos aqui esses dois sites, que são os principais que são mantidos pelo governo alemão, e que nele constam todas as informações necessárias para que os profissionais estrangeiros e qualificados possam, afim, se informar das opções que são disponibilizadas pelas empresas alemãs e pelas fundações e governo alemão nas áreas de interesse da Alemanha, que hoje investam muito sobre a área de saúde, a área de educação profissional altamente qualificada, a área de engenharia e a área de TI. Nesse site, muitas informações são disponibilizadas, também há possibilidade de manter contato direto com as agências e as empresas interessadas, também são realizadas palestras de qualificação e de detalhamento de como é o mercado de trabalho e o mercado de oportunidades de pesquisas. Parte desse conteúdo é disponibilizado em português, parte em inglês e parte em alemão. Então, eles procuram já dar máxima disponibilização de conteúdo para que, antes de você propriamente chegar na Alemanha, você já ter uma boa noção do que é o mercado, do que é que eles oferecem, do que é que eles desejam dos profissionais que são pretendidos, são desejados para atuação dentro da Alemanha. Encerrando essa parte inicial, nós colocamos que, segundo Gael Torres, as oportunidades são como um, sempre há outras, e a Alemanha está disposta a sempre oferecer oportunidades para aqueles que estejam dispostos a se envolver e se dedicar na pesquisa e na atuação profissional dentro do seu país.